Oi, meu nome é Jéssica, eu sou da cidade de Cachoeira de Minas, curso segundo ano do ensino médio. E eu gostaria de fazer uma pergunta. É melhor fazer uma graduação completa ou um curso tecnológico? Jéssica, os dois cursos são muito diferentes. Diferentes no objetivo pedagógico, diferentes no conteúdo, no tempo de duração e principalmente nas perspectivas de mercado de trabalho futuro. Quem faz um curso de tecnologia tem um diploma de curso superior, mas não tem o título de bacharel. E ao final do curso, esse profissional, ele está focado em uma área restrita, em um único tópico dentro de uma imensa área de conhecimento que ele escolheu para fazer a sua faculdade. Melhor do que eu, eu prefiro repetir as palavras de um grande especialista no mercado de trabalho, Maxin Geringer, numa entrevista que foi veiculada no Fantástico em 2008. Ouça o que ele disse. O curso tecnológico não é recomendável para jovens que estejam em dúvida quanto à carreira que desejam seguir. Neste caso, o curso iria reduzir o leque de opções futuras de emprego. É melhor o jovem optar por um curso mais generalista, como economia ou administração, por exemplo. E ele termina dizendo, em resumo, a diferença entre um curso superior de 5 anos e um curso tecnológico é o tamanho do alvo. No mercado de trabalho, quem faz um curso mais longo poderá mirar em vários setores do alvo. Quem faz o curso tecnológico terá que acertar na mosca. Ou seja, Jéssica, o mercado de trabalho de um tecnólogo será sempre mais restrito que o mercado de trabalho de um bacharel ou de um engenheiro, enfim, de quem fez uma graduação completa de 4 ou 5 anos. E aí 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 E aí